Você tem um frigobar no quarto? Tu é cego? Pergunta pra você. Tu és cego? Não é possível, pô. Vai dar namoro. Deixa eu ver. Como é que ele aparece pra mim? Olha só. Empreendedor carioca é disputado pela mulherada. Isso é sacanagem. Dono da sunga rosa conquista duas gatas com sua simpatia. Puta que pariu. Esse é um absurdo, né? Esse me parece ser muito forte. Uma galera pergunta por que eu não faço dueto. Por que eu faço quarteto, pô. É Pampa. Toma. Vitória do povo de bem mais uma vez. Chupa a Bolívia. Chupa a Bolívia, seu lixo. Olá, audiência. Como é bom ter... Ih, cara, tá dentro do banheiro. Que vídeo é esse, moleque? Pra você que é tricolor... A mulher já tava puta comigo. Toda hora chegando carta, carta, carta. Aí acabou de chegar uma notificação aqui do eBay pra mim. Entregue o pacote que contém mais uma carta, tá ligado? Eu falei, qual é, irmão? Vai na tua portaria aí que chegou mais uma carta. E ele foi e tá lá o cara entregando mais uma carta. Que alegria. É muito legal você, porra, causar o caos na casa dos outros, né? Foi lindo, cara. Porra, foi lindo. Gostou da imitação de Abel, Bolívia? Melar. Ó. É... É... Durar. Puxar. Toma. Toma, Bolívia. Faz o eletreco rápido aqui pra você, Bolívia. Ai, não tem... Não tem S, porra. É... Beleza. É... Toma, Bolívia. Horrível. Vitória do povo de bem mais uma vez. Chupa, Bolívia. Fez mais que a sua obrigação. Tu acha, Bolívia? Porra, caralho, você me humilha, mano. Como chegou em Pampa? Eu pensei em rampa. Só que não dava, tá ligado? Acho que não dava. Vai por ali, minha ação, pô. O pior é que dessa vez eu nem olhei pro chat pra colar. Essa não era tão difícil. Não sobrou pouca letra. Fazia sentido. Só W, Y... E quer um namoradão pra tomar uma cervejinha? Ou seja, eu não quero namorar. E a Emily tem 24 anos, é DJ e terapeuta. Nasceu em terceira... Esses efeitos são muito fodas. Aí, essas gatinhas do Vai Darama. Aê! Puta que pariu, cara. Isso era muito foda. Sim, mas nunca apareceu alguém assim... Ai, me dá uma aula lá no seu tatame. Me leva pro seu tatame. Assim, de repente, você levou no tatame. Entendeu? Ó, a gente não pode misturar o profissional. Tá certo. Entendeu? Caralho, olha aí, mano. Olha aí, ó. Esse... Uh! Entendeu? Resposta padrão. Resposta padrão. Pode, pode, pode. Muita gente pede aula, né? Pede, pede, pede. Pede, pede. Ô, ô, Dudu. Fala. Quando você quer impressionar uma gatinha, o que você faz pra impressionar? Ó, eu gosto muito de dançar, mas hoje aqui... Faz isso. ...mostrar alguma coisa de luta. Mas como não vai dar, eu vou fazer algo aqui que elas podem passar ou por baixo ou por cima. Que é isso, meu pai? Que que... Olha a cara do Rodrigo Faro. Que é isso? Que é isso, meu filho? Calma. Caralho, mano. Que que é isso? Não vai. Fica à vontade. Eu tô com medo disso. Vai, Dudu. Faz aí o que você quer, vai. Por favor, segura aí. Faz, faz. O que você vai fazer? Vai. O que que... O que... Ah! Não... Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? E o que que você vai fazer pra impressionar? Ele fez uma ponte boa. Ele fez... Pô, vai tomar no cu, cara. Pô, não dá, não dá, não dá. Hoje não, Faro. Irmão, hoje é não, Faro. Não tem jeito. Olha a cara do anão ali, olha lá. Olha a cara do Farinho, do Rodrigo Faro. Pô, vai se foder. Caralho, cara. Pelo amor de Deus. O que que você achou dessa ponte? Falei, vai se bem que tá puto. Uma palhaçada, senhor. Virou circo aqui agora, filho. Virou circo aqui agora, filho. É, quatro anos solteiro, né? Por causa disso, né, caralho? O maluco chega perto da mulher. Faz uma ponte. Pô, mas ali tá, assim, mão no peito e linguinha pra fora. Faz esses quatro anos valerem a pena em 30 segundos, filho. O que? Pô, louco. É agora. Vamos lá. Vai, Dudu. Tô botando fera do Dudu, não, cara. Mas vamos ver. Vai. Olá, meninas. Como vocês sabem, meu nome é Eduardo. Eu sou atleta de MMA profissional. Vim hoje aqui em busca de um amor pra mim. Espero que vocês estejam dispostos também a buscar alguém pra vocês. Eu poderia falar milhares de coisas aqui, mas eu acho que a melhor opção é esperar vocês, alguns de vocês me aceitarem pra vir sentar ali comigo, ali. Pra gente poder conversar. Porra, velho. Vai tomar no cu. Não dá, não dá. Fraquíssimo, Dudu. Porra, Dudu. Pelo amor de Deus, cara. Horrível, cara. Moroso, cara. Porra. Titanic logo, papafundar logo. Ai, moleque. O Icebag tá puto. Maluquice. Laís, posso falar? Moleque, sem sacanagem. Aí ele dá porrada nos caras, cai na risada e foda. Você quer ir lá o quê, Dudu? Vai lá, Dudu. Vai lá, ô meu... Caralho, o Dudu vai subir a marcação. Pô, vou ser sincero. Essa opção do Dudu foi forte. Ele ter ido lá. Porque se a Laís ficar com ele, é burrice da Laís. Porque ele é o primeiro, pô. Ela não pode ficar com o primeiro, tá ligado? Não pode ficar com o primeiro, pô. É o primeiro, mano. Porra, o primeiro, foda-se, o primeiro. Ela tem o poder, dado pelo vai dar namoro, de resgatar o cara no Titanic, porra. Se ela ver que no segundo ou terceiro tá dando merda, ela vira e fala, porra, ô camarada, eu quero esse filho da puta. Me fala uma coisa, quando você vai dar uma chance pra nós três? Quero me esco... Quero encerrar a live. Nós três quem? Eu, você e o nosso amor. Que palpilhão, hein? Você vai conversar com o Duducinho, não? Tá maluco. Hoje não, fala. Hoje não, vou deixar pra minha amiga. Hoje não, moleque. Vou deixar pra minha amiga, é muito foda. Joga uma responsabilidade absurda. Olha, Rodrigo, meu cachorro chama Eduardo, meu pai chama Eduardo, meu cunhado chama Eduardo e o namorado da minha prima chama Eduardo. Eu vou deixar a minha amiga Laís ter a chance de ter um Eduardo. Hoje não, paro. Pô, Carla, segue adiante, fala pra caralho, hein? Cachorro chama Eduardo. Quem bota o nome de cachorro de Eduardo, cara? O nome do cachorro dela é Eduardo, cara. Vou deixar pra minha amiga, faro. Então, para, eu vou deixar pra Laís passar embaixo da ponte. Pô, é, Laís. Pô, caralho, isso a Leís vai falar não, hein? Faro, uma amiga minha já tinha falado que gosta de um moreninho. Então, hoje não, faro. Eu vou deixar... Puta que pariu, fodeu! Meu Deus do... Dora, Dudu. O Dudu foi mal pra caralho. Puta, puta chaveco escroto. Pô, não dá. Mas foi a ponte que ele fez, faro. A ponte foi uma merda, cara. Se ele dá uma pirueta, você é do caralho, foda-se. Se ele dá uma pirueta, um carpado, é porque eu acho que ele não conseguiu também. Ou se ele dá um chute rodado, foda. Porra, tá ligado? Passa uma virilidade foda. Uma ponte. Tu olha pro cara e fala, pô, esse cara é um piroca. Eu não quero esse cara como esse cara é um piroca da cabeça. Agora, se ele chega e pega e dá um... Tá ligado? Aí tu fala, caralho? O cara é foda, hein? Estragou tudo. Olha isso, cara. Vai indo tão bem, gente. Mas na hora da ponte, realmente a ponte desabora. É melhor você nem perder tempo, cara. Falta três ainda, Dudu. Vai que cola, meu amor. Esperança é a última que morre. Ah, eu quero dar uma olhadinha nas outras opções, né? Isso! A sinceridade é uma merda, né? Não tem jeito. Tá certo. Ele tá dando em cima dela. Pô, Dudu. Que isso, irmão? Tá respeitando o programa? Eu não sei o que as outras pessoas acham de vocês, mas eu acho que vocês são aquilo que eu preciso pra minha vida. Meninas, podem sentar então, que elas estão até levantadas pra ver, né? Um passo além, né? Caralho, foi um bagulho, né? Passaram a cantada para todas. Essa frase inicial matou, né? Olha o Luciano daí, ó. Não é possível. Quero ir embora, quero ir embora, cara. Quero ir embora, não quero mais ficar aqui. E espreme esse peito aqui, pronto. Por que você é um cara inesquecível, José? É porque elas nunca vão esquecer de mim, né? Não é possível, cara. Porra, José. Desenvolve o papo, José. Por favor, cara. Tá geral vendo aqui, cara. Vendedor de 25 anos chega animado, mas se enrola no xaveco. Atleta de MMA joga xaveco para amolecer. Pô, Dudu, eu vou abrir tudo. Chega ali, ela fala... Porra, aí, Rodrigo, a distância é apenas um detalhe. Aí chega ali na hora e fala... Hoje é não. Aqui, ó. Se fodeu. Porra, ela brinca com o coração do homem. Ela brinca. Já falei essa porra. Tem um vídeo lá no meu canal que fala essa porra. É... É... Carô. Ih, caralho. Eu sei que não tem S, mas foda-se. Tá, beleza. Aqui é C. Co... Coral. Tá. Uma palavra. Importante. Aqui é o L e aqui é o A. Tem um R também e tem um E. Então, não é o E aqui, tá ligado? Então é aqui. E o R é aqui. Né? Não? Tô errado? Isso aqui não existe. Tô errado? Calma. O R não é aqui, tá ligado? O R não é aqui. E se for areal? Então toma. Então toma. Pai tá voltando. Puta, aqui vai ser difícil, hein? Aqui é SO... Tem um D. SO... Sódio. Beleza. Aí agora fodeu, né? Porque aqui tem um A. Ponto. Né? Tem um A. E é Fá. Fá é Gã. É Gá. É Pampa. Toma. Infelizmente o Danilo não é minha praia. Não é minha praia. Fiquei a praia dela, Faro. E aqui também temos ajeitada no cabelo. Moleque, a platéia dá uma pesada pra cima das mulheres que é uma brincadeira. Eu quero olhar outras opções. É baixa de Paulista. Puta que... O Rio de Janeiro tá cada vez mais perdido, irmão. Depois de 2016, o Estado foi pro caralho. São Luque. Comandante a ним. O Virginilo from S milho.